Fala aí meus amigos e amigos do canal do Nadinho, eu tenho aqui um possível confronto para apresentar para vocês na final da Libertadores Feminina, podemos ter o derby de São Paulo na grande final, é isso mesmo O Palmeiras venceu o Olimpia por 6x0 e garantiu o vago entre as 4 melhores equipes E hoje foi a vez do Corinthians, o Corinthians venceu a América de Cali por 4x0 e se garantiu também entre as 4 melhores equipes Está esperando ali o vencedor de Internacional e Colo-Colo que já estão jogando nesse exato momento Enfim, o Timão venceu, goleou, confirmou o favoritismo e vai em busca do tetra da competição O Palmeiras que tem a Imperatriz no seu ataque, comandando a equipe, a Beza Nerata, a craque do Verdão Vem aí muito bem, não só ela como o time do Palmeiras todo, o Palmeiras foi semifinalista também do Braseirão Enfim, então vamos lá, o Palmeiras também pode chegar na final, se o Palmeiras vai ser o Atlético Nacional Que é essa semifinal que já está definida aí, e o Corinthians vencer o vencedor de Internacional, o Colo-Colo Podemos ter o Derby de São Paulo aí na final da Comebol Libertadores Feminino O que seria talvez a maior final da história da competição O que vocês acham disso seria o máximo, hein, mano? Comenta aí E aí